Eu quero ver a igreja comigo agora, vamos lá! Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo, que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos fugidos, você vai contemplar Mas desceu o varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo, olha o renovo Mas desceu o Miguel, arcanjo de guerra lá no céu Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo, arrebatado, ele desceu Mas desceu o varão, esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo, olha o renovo Mas desceu o Miguel, arcanjo de guerra lá no céu Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Vem, 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 vamos ver adorar o nome do Senhor Manda fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, o varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Vem, 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 vem Receba a tua vitória E aí Obrigado.